Ok galera, hoje a gente vai ir pro esgoto de mini lancha, vocês estavam pedindo muito esse vídeo, estamos aí com a braba né, só que assim ó, temos um problema muito grande pra resolver, olha a caveira mano, olha o nosso símbolo, quebraram a nossa caveira, você é caveira ô Jorge, a gente não é nada, quebraram a nossa caveira, ah que precipita mano, quem será que fez isso hein, sabe porque ela não cai Jorge, porque eu amarro ela, tem um cadalço lá, se acaso ela escapar no mar eu não perco Então né, estamos sem a caveira, mas vamos fazer ela de fibra, tudo bonitinho de novo, até o próximo pessoa que pegar ela pra trabalhar, eu vou mandar estalar bem, por enquanto ela vai assim ó, vai com a cabeça, vai olhando pra tu com o teu lado, mas vai atravessar o marzão galera, não sei como é que tá, o mar pode tá bom, pode tá ruim, eu sei como é que tá, tá ruim, tá ruim né, é porque hoje o vento tá do sul galera, então é regaça nós, porém que a gente vai ter que atravessar o marzão, maré baixa, brigou né, batendo as pedras, mas ó, Deus tá com nós, Jorge, eu quero saber de vocês, quem vai comigo nessa missão, Ou você, ou você, só que vocês dois, o Jack e o Timamento Jack, eu tenho que fazer uma música pra você cara, porque você tá virado numa bicha cara, porque não sobo mais na casinha da árvore, ah porque não quer escavar, não sei o que é lá, 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 então você decida Jack, você quer ir comigo na mini lancha, vamos ter que atravessar o marzão, qualquer merda acontecer com essa lancha aqui, nós morre afogada, sabe qual era meu pensamento, não é que eu não queira ir, mas o Jorge não foi pra você com o esgoto na mini lancha, E aí o Jorge, comigo, então vamos comigo patrão, Jack, o problema é que você vai ter que ficar aqui, eu cuido da caminhoneta aqui não dá nada, fica de cuidante hoje, de franelinha, então fechou meu patrão, fechou, desce nós lá, Jorge, sobe em cima do barco, pra tudo nós né patrão, e qualquer coisa Jack, SOS de fumaça, vamos lá então galera, deixa o likezão, se inscreve no canal que é muito importante, estamos chegando a 3 milhões, e bem provável que esse mês ainda a gente vai conseguir bater essa meta aí, vai ser muito legal né, nós com 3 milhões, 3 milhões, vou ser desumilde quando eu bater 3 milhões, sério? Aham, caralho, tipo vou olhar pra você e falar assim ó, eu tenho 3 milhões de inscritos, que merda que eu vou ler agora, nada a ver que ela tá zoando, vamos pegar os apretrecho aqui, GoProzinha, tudo né, abre aí patrão, estamos falando uma filha do caralho velho, olha, trouxemos o que é uma JV, é moleque doido, olha o tamanho disso aqui, Quem disse que a brava não vai ter som agora né, vamos ter som, vamos ter som, vamos ter som agora patrão, pega o que você tem que pegar Jorge, bota tudo hein, bota em ti aperta, bota em ti aperta, pegadinha malena, bom ué, tá aí minhas coisas, vamos que vamos daquele jeitão, ok galera, vamos lá, lanchinha tá caindo pra senta Jorge, senta e não se agarra nos bancos, é proibido, se agarra nos bancos e não para a brisa da lancha, vamos lá família, tô só de GoPro aqui agora né, porque não sei como é que vai ser, ô Jorge, toda essa fita isolante que eu te pedi? Não. Ah tu esquece tudo né, pera Jack, meu Jack, o Jorge esquece tudo cara, fita isolante, onde é que ele deixou? Onde você deixou? Tá dentro da mochila, meu Deus, melhor você descer homem, não pega lá, meu ela vai sair amanhã aqui, não sei, não vou mexer nessa mochila aqui, cheio de tralha, tá parecendo o tiozinho dos cachorros cara, guardando tudo aqui, pera pra não abrir e rolar uma câmera, isso já era, ai ó minha caveira, meu Deus do céu cara, hoje eu tô chato cara, pega a fita isolante aí, galera eu vou tentar fazer um microfone com essa fita isolante, deixa eu guardar essa mochila do Jorge, é equipamento aqui, quem ia soltar minha lancha, meu não é bom nem falar isso, vamos patrão, boa sorte aí, boa sorte, fica cuidando da caminhoneta e não faz nada de errado, salve agabona, desoligo mano, vou só encostar aqui, se tu sair com a minha caminhoneta aqui, você tá fudido, é, não confio mais em você, tá galei pau, subi aqui no bote, ai meu Deus, tombou já, se divide o peso animal, meu, tamo na água já, vem, 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 senta ali, senta ali, meu Deus, é difícil entender, se afundar esse barco por por causa de você Jorge, tá fudido, tá tão pro meio do rio, nem sabemos se o motor vai funcionar, eu vou na bolé, ai, vamos desse motor, galera, torcer pra ele funcionar, porque motorzinho, quando ele rateia de vez, é, ai, engetei gasolina, cuidado aí, acarral soco aí, tá no neutro, tá no neutro. A primeira, o motor bom é assim, tá errado, tá errado, o motor bom é assim, fecha minha mochila aqui, patrão, vamos lá, família, eu vou acelerar com tudo aqui, tá aqui, meu, tá no bolso ainda, ok, galera, consegui colocar o microfone, Jorge, vem como é que tá a minha GoPro aí, tá, tá mirando direto no volante? Tá pegando, tá aqui assim, ó. Tá massa? Tá muito ruim, então. Tá aqui, tá bom? Tá bom. Tá muito bom, então. Vai até baixo, família, acho que bem provável que ela vai encalhar hoje. É pra ele. Na hora de encalhar, pudeu, Jorge. Eu não mandei aqui, tá? Sério? Não. Vamos andar. Vamos andar. Vamos andar. Ó, a velocidade tá boa, né, Jorge? Vamos andar com o fulco. Uh! Vamos andar com o fulco, galera. Vai, vai encalhar, viado. Olha ele ali, cara. Vai, vai encalhar, viado. Eita, porra! Ai, minha mão! Não entende, vamos fora. Mano, acho que tem uma... amarrar o motor, velho. Amarrar. Acho que eu não aperlei esse motor. Vamos amarrar? Eu acho que é melhor amarrar o motor, ai meu Deus. Quase não fez a curva. Quase não fez a curva. Vamos amarrar o motor, Jorge. Como é que vai tomar? Vamos pedir ele pular? Ele pular já era, tá? Família, vamos começar a pegar o rumo do mar aqui, ó. Take more check. Ai, meu Deus. Vamos ver. Ai, um grande palco. Ah, acertei. Agora fodeu. Acertei. Ai, meu Deus. Agora acabou. Olha o que é bom. Tá, acertei alguma coisa. Não, agora acabou tudo. Ah, meu Deus do céu. Olha que pau. Agora, moleque. É que tá no neutro. Acertei ali, galera. Acertei o motor. Tá de boa, Jorge. O motor tá pra levantar, se acertar. Acertar em alguma coisa. O motor tá pra levantar. Tudo certinho. Vambora. Ô, Jorge, estrala o som pra nós aí, patrão. Por que que ele parou? Porque eu acertei um pau ali. Beijou. Vou botar a música sem cobrir. Tá, calei um pau. Vamos lá, família. Vamos pedir o rolezinho. Ai, minha mão de novo. Meu Deus do céu. Ah. Quer matar nós? Avisa, caralho. Eita merda. Minha mão regaçou de novo. Vou botar o mar já, então, Jorge. Acho que eu vou amarrar o motor. Vou amarrar o motor, galera. Pra quem é alto o mar. Vou botar um som pra nós. O alto o mar pula demais e... Ô, Jorge, você se prepara que a gente vai tomar cada ondada no mar, cara. Você vai ver. Uma conversa de sinistro. Família, vou amarrar o motor pra garantir, tá? Deus ou lhe, essa merda escapar aí. Nós estamos fodidos. Passar uma corda aqui, ó. Só pra amarrar pra garantir, família. Deus ou lhe, escapar esse motor aqui. Nós estamos na minha vida. Escuta o que eu tô te dizendo, Jorge. Eu sou um cara entendido da vida. Ah, vai se molhar tudo, mano. Tá uma ventania aqui, olha. Eu não sei como é que tá ficando o áudio, né? A GoPro buga muito por causa do vento. E a gente usa ela na cabeça aqui, cara. É muito vento. O Jorge tá ligado, você é videomaker, né, mano? É foda, o vento fica... Tipo que a tua voz não tá pegando, sabe disso, né? Não tá pegando a voz? Sabe disso, né? Por que não tá pegando? Porque eu isolei tudo os microfones, cara. Tá, e como é que nós vamos falar com o pessoal? Aí, resumindo, é... Leitura labial? Mais ou menos isso, família. Aqui, ó, leitura labial. Vai lendo aí. Vamos acelerar aqui, deixa o likezão, se inscreve no canal. Vamos atravessar o marzão e eu vou botar essa câmera na cabeça e não vou desligar por nada. E não vou arregar pras ondas. Vou tacar ele no meio, o Jorge é surfista, se a casa afundar, a única coisa que a gente vai perder é as câmeras. Então, Deus tá com nós. Meu celular também. Vamos dar ele no meio, dei, 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 dei. Demos uma parada aqui, galera, no meu chalézinho, ó, no meio do mato ali. O Jorge queria conhecer, eu falei, ah, beleza, vamos dar uma pausa, né? Rapaziada, tá ventando demais. Olha lá o Jorge lá, ó. Acho que tem algum cachorro ali. Que merda que ele fez ali, que ele não entendi nada, cara. Ele voltou e saiu correndo pra lá. Entendi, foi nada. Eu acho que o marzão tá grande, tá, família? Nós pegar um mar grande com essa lancha aqui, hoje não tem ninguém no mar. Mas fazer o quê, né? Nós é acostumadinho já, né? A se lascar no marzão e torcer pra esse motor não falhar, né? Essa adaptação que o DDS fez ali ficou muito bom, tá? Os banquinhos tudo reforçadinho, ó. É isso, mano. Vamos se divertir aí o máximo que nós puder. Que nunca afunda essa lancha, né? Que a gente nunca passa um apuro no mar, né? Que é, deve ser loucura. Então, esperar o Jorge conhecer ali, ó, o chalé. Eita merda, tá voltando lá. Não tô entendendo mais nada. Vou deixar ele gravar ali e vamos pegar o marzão. E se pá, eu vou jogar ele em alto mar. Ele é gordinho, mano. Tenho medo de ele se fuder. Não vai dar boa. Tamo aí de novo, né, Jorge? Meu Deus do céu. O que você foi fazer lá no que chalé? Acho que você foi dar uma cagada lá, velho. Eu vi que tava comendo muito milho no meio de lá. Não, eu vou dar uma cagadinha de leve, né? É leve, é leve. Pô, não tem que botar um gás aí. Ô, não. Aí, a gasolina aqui é muito cara, velho. Meu Deus, olha lá, com uns quase sete e quatro. Aham, aqui é caro, velho. Bom, resumindo, galera, vamos acelerar. Deus tá com nós. O mar não tá pra brincadeira hoje. E a gente não pode desafiar a lei da natureza. E mais com uma porra dessa aqui ainda, né? Queres ver a mensagem que eu vi da Defesa Civil? Ah, não, não. Se não, eu fico meio assim, cara. É, a Defesa Civil falou que é um ciclone extra-tropical. Ô, eu devia ter conversado com os pescadores ali. Os pescadores falaram junto, não vai pro mar, porque eles me conhecem. Eles sabem que eu sou meio perturbado. Eles falaram, não vai pro mar hoje. Ó, pode ver, aqui não tem vento, porque aqui, galera, os péss estão protegendo. A hora que nós sair ali, vocês não vão escutar mais nada. Não, mas os barcos aí, é tudo parado, cara. Os barcos tudo parado, não tem ninguém na água. Eu duvido que tenha gente hoje na água. Não tem. Tá programado um tufão pra vir a tarde, né? Tá, meu, cara. Ó, o barulho. Eu quero ver se... Resumindo, galera, vamos estralar a sonzeira aqui. Deixa o likezão, se inscreve no canal e vamos que vamos daquele jeitão sempre. Vamos lá, Jorge, estrala o som aí. Bota essa mesmo. Essa mesmo, Jorge. Bota a sonho aqui, ó. Ei, pão, é prova d'água? Não, vamos, não. Mas não, é uma do mar, né? É um ventador. Segura aí, Jorge. Bota a maturá esse som aí, Jorge. Ei, pão, ó. Pau, ó. No mar vai correr muito mais, velho. Sério? Ó, pelo gol. É, pô, vou mandar. Ui. Vamos lá, família. Beijo, que foco. Eu vi, mano. Pô, não tem ninguém já. Boa sorte. Agora, esse aqui, Jorge, ó. Não precisa muito, que ele fundou hoje. Tá lindinho, Jorge. Tá lindinho. Ateçou? Porta de boa, miado. Porta a mão de boa, miado. Edições, bota uma onda aí, Edições. Trabalha aí, vagabundo. Tá lindinho demais hoje. Ó, bonitinho, Jorge. Tô com essa parrota. Tinha que dar a porta do barco. Trabalha pra caramba. Tá com a barreira do caralho. Já sei que o senhor. Já sei que o senhor. Tomei na praia. Tomei pau. Tomei na praia. Não pode, tá ligado? Pode. Tá gostando da praia. Ei, tá lindinho demais, Elias. Vamos pescador ali, mano. Pô, não. Pode marchar no red. Se tiver a rede aqui, ela passa por cima. Se pescador pode, a gente também pode. Ele já tem que tirar na rede lá. Tá louco, família. O marco tá de boa. Tá de boa. Já se estou, viado. Eu tava ficando um medo pra ver se a gente não ia. Mas tá louco. A ação zero tá estralando aqui ainda. Pega, fiô. Dei, dei, dei. Vamos parar na ilha? Vamos. Vamos. Dei, dei, dei. Deixa ela virada pra lá, ó. Senão ela... Galera, eu vou tentar apertar. É, deixa indo pra praia, Jorge. Vou tentar apertar no máximo esse motor aqui. Ô, Jorge. Eu tô sem força. Eu ia apertar esse motor, mano. Cara, se Deus quiser, ele não vai sair. Porque eu vou saltar as ondas, Jorge. Não, não. Vamos mais devagarinho, cara. Ó, tá amarrado aqui, ó. Vou amarrar mais um pouquinho ainda pra garantir. Solta aí, Jorge. Mas mesmo assim, galera. Se esse motor secapar, nós tá fudido. Mas Deus tá com nós, né? Eu sempre falo isso porque, mano, se não tiver Deus pra proteger nós aqui, nós estamos fudidos. Não, aqui não quebra a onda. Pode ficar tranquilo. Eu conheço o mar, homem. Ó, agora tá bem amarrado. Ô, Jorge, sabe o que é o problema? Lá na entrada do esgoto lá, ó. É uma onda parcial. Sabe o que é isso, né? Sei. É a onda onde ela quebra. Assim, nós vamos ter que entrar na bomba lá. Rapaziada, eu vou saltar as ondas aqui. Jorge, enfia minha... Deixa essa câmera assim, ó. Segura. Pra amortecer a queda, pra não quebrar. E se a onda passar por cima, tu enfia ela lá embaixo. Tá bom? Estrala o som aí. Agora eu vou, agora eu vou. Chega aí, Jorge. Meu Deus! Olha o motor, Jorge. Olha o motor lá, porra. Olha o motor, Jorge. Olha o motor. Olha lá o motor, caralho. Meu Deus! Assim que é bom. A adrenalina na velha. Tem pedra ali, ó. Eu tô nem aí. Ai, turbulência, galera. Olha o motor, Jorge. Olha o motor. O motor tá caindo. O motor tá caindo, porra. O motor tá caindo. Você vai agora, Jorge. Não dá nada, viado. Eles vão nascer na radicalidade. Meu Deus, olha as costas dessa onda, mano. Olha o tamanho disso aqui, viado. Meu Deus. Meu Deus, surfou a onda. Viu, meu? Olha, viado. Para, tá, viado. Olha essa desgraça. Olha o viado. Olha pra trás, mano. Olha a onda, vinha ali, mano. Enceridade. O meu hardcore está no ar. Olha ali, ó. Cista dela ali, ó. Olha aqui atrás. Olha pra trás. Olha, vai que eu pingou na onda, viado. Ela vai quebrar aqui. Ela vai quebrar, Jonathan. Vira, vira pra cá. Vamos do céu, pôr. Tá louco, meu. Tá doido. Meu pau tá chorando aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá direto, ó. Ai, fica se acertado. Olha a onda. Tá em pedra aqui, viado. Eu sei, conheço tudo, cara. Meu Deus, mas tem pedra. Eu conheço, mas tu tá aí, cedo tudo. Ai, obrigado, Deus. Estamos salvados. Primeira etapa do rolê concluída, família. Muito obrigado. Meu Deus, cara. Ai, Deus tá com nós. Olha aqui meus olhos. Tá cheio de água. Ai, galera. Só assim pra se aliviar. Ai, mano. Tô com o olho ardendo. Escondemos aqui atrás da ilha. Um pouquinho, né? Porque... Galera, eu vou filmar mais um rolê pra vocês. Porque a entrada lá, onde a gente vai entrar, as ondas estão muito fora. Dá pra ver elas pulando daqui. E não vai se arriscar. Dá pra me deixar aqui? Onde? Eu vou nadando. É pior, caralho. Pô, nós estamos longe. Resumindo, família. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo. A gente tá filmando bastante aí, né, cara? É quatro vídeos por dia. Então, o Jorge tá entrando na rotina também. Tá vendo a correria que é, né, Jorge? Tô botando dois vídeos por dia. Sério, mano? Já é difícil. Imagina tudo um par. Então, galera, acompanha o canal do Jorge também. Rapaziada toda, né? Tamo numa equipe legal agora, né? E a gente tem muito projeto pela frente aí. Pra finalizar, o Jorge tá pensando também em comprar uma lancha, né, Jorge? Você é? É, tô? Não tô. Joguei lá, tá? Joguei assim, menina. Não tinha que falar. Ei, fala que nós vamos falar da nossa música aqui, pessoal. Ah, tem a música? Dá pra botar ela aí, não? Será? É, muito pena. Já quer encerrar esse vídeo? É, então tá bom. Não vai no descer. Então é isso, galera. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até o final. Já deixa o likezão pra fortalecer aí. E deixa uma ideia de vídeo aí também. A gente tá produzindo bastante, então a sua ideia vai ser bem-vinda. Fechou? Muito obrigado. Obrigado por aqui. Valeu, foi. E aí